Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 27 de julho, nós temos um fenômeno maravilhoso, que é o eclipse lunar total. Só que nós, aqui na América do Sul, não vamos ver a totalidade desse eclipse. Vamos ver só quando a lua nascer, ela já vai nascer eclipsada. Então, eu estou tentando, estou indo para um local mais alto, que eu possa, para ver se eu consigo captar essas imagens. O sol já entrou. E segundo o calendário lunar, na minha região, a lua irá nascer às 17h35. Já são 5h30. Então, aqui eu vou pegar uma escada. Eu acredito que, de onde eu pretendo ir, eu vá pegar uma visão, assim, sem árvores, né? Pelo menos é o que eu acho. Vamos ver. Olha, a lua vai nascer naquele local, né? O nosso leste, o leste. Só que, no momento, tem nuvens. E, então, eu vou ter que aguardar um pouco, para ver se eu consigo, mesmo que eu não consiga ver, no momento exato que ela estará nascendo, eu vou, eu acredito que eu consiga ver algumas imagens, sim. Certo, gente? Eu volto já já, que eu não posso gastar muito a bateria, senão ela vai me deixar na mão. Já já eu volto. Gente, onde eu estou, não tem nenhuma obstrução, né? Então, não tem porquê eu não captar algumas imagens dessa lua, né? Vamos aguardar. Enquanto isso, não se esqueça de comentar, não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar, né? No final do vídeo, ok? Gente, eu vou ler alguma coisa aqui, umas coisas que eu anotei, e para não esquecer, né? Então, se a gente for deixar para falar tudo na hora de improviso, a gente acaba esquecendo. Gente, esse eclipse é o mais longo do século XXI. Ele iniciou-se às 16h30 e terá duração de 1h42min. Nessa fase, a lua irá refletir uma tonalidade avermelhada. Então, ela vai ter 1h42min na fase total e quase 4h na fase parcial. Vamos ver aqui. Gente, os raios do Sol contêm todas as cores do arco-íris. No caso do eclipse, as cores se espalham pela atmosfera e o azul, a cor azul, é a cor que mais se espalha. Então, todas aquelas cores do arco-íris ficam perdidas na atmosfera. O vermelho é a que menos se espalha e consegue chegar até a lua que fica com uma cor avermelhada. Então, é por isso que ela é chamada lua de sangue. Gente, eu vou dar mais uma saídinha e eu volto já já para mostrar como que vai estar a situação da nossa lua de sangue. Gente, olha que belo entardecer. Os raios do Sol deixando as nuvens avermelhadas ali no final. e está praticamente limpo o tempo, né? Pouquíssimas nuvens. Está muito bonito. Está lindo. Espero que dê para a gente captar belas imagens da lua de sangue. Ok, gente? Pessoal, a tarde já chegou, né? Já está começando, já aquele arzinho de finalzinho de tarde. e até agora nada, nada, nada. Vamos esperar mais um pouco para ver a nossa lua de sangue. Certo? Se está marcado para hoje, tem que ser hoje. Não vai ser outro dia. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Ok? Tchau, tchau. Gente, onde eu estou é um loteamento. Eu até já fiz um vídeo aqui mostrando aquelas torres lá no final. Nesse vídeo, eu relatei sobre um concurso que eu prestei para um órgão federal. E o teste, um dos testes, era subir essa ladeira e chegar até aquela aquelas torres ali, né? Eu não vou detalhar como foi porque eu já tenho esse vídeo já postado. Ok? Então, olha que linda tarde. Maravilha, mas até agora nada de lua. Ela não vem daqui, não. Ela vem nesse espaço aqui. ali tem um clarão maior, certo? Mas eu não sei se já é da nossa lua ou não. Ok, gente? As luzes da cidade já se acenderam. Olha. E até agora nada de lua de sangue. Só aguardar. Vamos aguardar, ok? Com paciência porque logo ela tem que aparecer. Certo, gente? Gente, por incrível que pareça, tem um policial que mora aqui perto e ele me viu aqui veio ver se estava tendo algum problema, alguma coisa, pediu desculpa de chegar, né? Policial civil e tal. Eu falei, não, não. Eu estou esperando um eclipse, né? Que está marcado para hoje. Ele falou, ah, só desculpa, então. É que eu não... É que a gente sou policial então a obrigação da gente é ver se está acontecendo algum problema, tal, tal. Falei, não, não. Pode ficar tranquilo, não está acontecendo nada, não. Como eu estou sozinha aqui, né? Não tem ninguém aqui por perto, não tem nem casa. Agora que está começando a construir uma casa mais lá para cima, então não tem morador, não. Aqui do lado é uma... é um posto de água, né? Uma caixa, sei lá, alguma coisa assim, uma caixa. E não tem mais ninguém, né? O morador mais próximo está alguns metros abaixo e é justamente onde ele mora. E estamos aqui aguardando a nossa lua de sangue, né? Tem um clarão já mais bonito lá no... no horizonte e vamos aguardar mais um pouco. Quem sabe daqui a pouco ela nasça, certo? Gente, já são 6 horas e até agora nada. Pelo calendário lunar estava marcado para as 17h35. E eu estou aqui desde esse horário e acho que o calendário lunar me enganou. Até agora não nasceu lua nenhuma. Certo? Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Ok? Tchau, tchau. Pessoal, até agora nada, olha. A noite praticamente já chegou e nada da lua aparecer. Já começaram a aparecer as primeiras estrelas. Aquela ali, gente, olha, é Vênus. Está vendo? A estrela mais brilhante que tem no momento. E...